Para mim é um desafio fantástico representar o Botafogo, pela sua torcida, porque foi uma imagem no último jogo do Fluminense contra o Botafogo, foi fantástico o ambiente que estava no estádio, a paixão com que os nossos fãs se entregaram ao jogo, é que muitas vezes fala-se nisso de uma forma abstrata, ah, a paixão dos adeptos, não, a paixão dos adeptos estava ali, sentiu-se a paixão dos adeptos ao longo de todo o jogo, aquilo é ter paixão, aquilo é gostar, é ver como eles, mesmo não passando à final, estavam animados com aquilo que a equipa fez, porque nós, o ser humano, reconhece muito o trabalho dos outros, reconhece muito a dedicação dos outros, e reconhece de uma forma pura, e essa pureza que eu vi ali, o gostar, gosto porquê? Não, gosto porque gosto, é o meu clube, é a minha paixão, é o meu amor, ok, foi aquilo que senti, por tudo isso, foi uma escolha certa. Obrigado.